Bom gente, vamos falar um pouquinho de toalhas, toalha de banho, toalha de rosto. Vamos partir do princípio que você está se enxugando limpo. Então de quanto em quanto tempo você troca as toalhas de banho? De dois em dois dias. Mesma coisa de hotéis. Toalha de rosto não tem acordo. Você tem que lavar, você tem que limpar, você tem que trocar a cada dia. A mesma coisa, agora você vai ficar bravo comigo, mas tenho, sou obrigado a te falar. A mesma coisa relacionada com os tapetinhos do banheiro, aquele tapetinho que você sai molhado, que você pisa. Tem que ser trocado pelo menos uma vez por dia, gente. Tem que fazer, tá? É a dica que eu te dou. Agora você tem que se cumprir se você quiser.